Nos pontos de ônibus, a turma dos distraídos é grande. E o principal motivo é ele, o celular. Enquanto espera, o passageiro ouve música, manda mensagens, conversa com alguém. Não tem medo do ladrão passar e levar? Tenho, mas o vício é demais. Tem que estar mexendo. Medo a gente tem, mas a gente precisa do celular para trabalhar, então é um risco que a gente tem que correr. Outro erro comum é descuidar de bolsas e mochilas. Você não acha perigoso deixar ela assim para trás? Alguém passar, tentar mexer, abrir? Acho. Agora. Sua mochila está para trás também. Geralmente, essas são as oportunidades que o ladrão vê. Você já teve algum problema? Não, ainda não. Fica preocupado? Fica com medo, né? Em pontos do centro da cidade, os ladrões se aproveitam da multidão e do tumulto para agir. Na rua, dentro do homem, é a mesma coisa. Rouba mesmo, não tem jeito. Essa mulher que prefere não ser identificada, conta o que vê todos os dias. São furtos, né? Eles são já instruídos, eles são muito bem instruídos, eles conhecem como que funcionam, eles são rápidos, né? O que eles roubam, principalmente? A maioria que eu percebo é bolsa, sacola. Já em bairros distantes, pontos vazios e mal iluminados, são prato cheio para os bandidos. Já me cercaram, perto da minha casa, só que hoje eu tenho aplicativo e eu olho onde saí. Além do policiamento nas ruas, a polícia militar também dá dicas para que você em casa, quando estiver no ponto de ônibus, não se torne uma presa fácil para os ladrões. A primeira delas é evitar deixar expostos objetos que chamem a atenção dos bandidos, como o celular, por exemplo. A dica de ouro é isso, é atenção, né? Tem que pensar que a todo momento alguma coisa pode acontecer. Exatamente, evitar ser vítima fácil. Para isso temos aí os aplicativos. Os aplicativos, geralmente muitas pessoas hoje não têm conhecimento, mas é muito bom a pessoa saber qual o horário que o ônibus está passando naquele momento para evitar. E o outro, sempre está acompanhado de alguém, porque se porventura tiver uma vítima aí que se encontra num ponto de ônibus, estiver sozinha, isso aí é chave para o ladrão. Então ele vai aproveitar com a oportunidade para fazer o roubo dele. A pessoa vendo uma situação suspeita, alguém suspeito, chama a polícia. Toda região tem um telefone fixo da viatura, toda região eles têm um telefone. Mas se às vezes a vítima ali não tem um telefone, é 190. Você tem coragem de ficar sozinha num ponto de ônibus, num bairro? Não. Nem aqui eu não ficaria. Tem que ter cuidado. Sim.